O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40, diz assim André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois que tinham ouvido o que Jesus dissera E que haviam seguido a Jesus, 41 O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo E o levou a Cristo E o levou a Jesus Jesus olhou para ele e disse Você é Simão, filho de João Será chamado Cefas Que significa Pedro Até aqui, pode sentar Desligado, desconectado de tudo agora Queremos estar conectados 100% com Deus E digo, você, depois que terminar o culto Você vai para casa Vai preparar o almoço Ou já deixou ele pré-preparado Vai almoçar e depois de tarde Não sei o que você vai fazer Mas eu quero pedir assim, não desconecte da mensagem Não se desplugue da mensagem Que Deus traz Digo, muito precioso são os apriscos Porque nós não ficamos a relembrar a mensagem Mas nós queremos aplicar ela na nossa vida Então não sei como é que você vai aplicar no aprisco Certo? A mensagem que Deus traz hoje Mas com certeza é para fazer muita diferença Desejo que a maneira que nós entramos Seja muito diferente Como nós vamos sair Nós vamos sair daqui cheio Abastecido Nutrido em Deus E recebendo muito do que Deus tem para dar Amém? Observe bem, amados O texto diz assim aqui a André André, quem ele é? É irmão de Pedro Pedro é irmão de André Os dois são filhos De Chamados também de Simão Barajonas Filho de Jonas Tá? Diz meus amados Que André foi o primeiro que encontrou Jesus André foi o primeiro que encontrou Jesus E André tinha uma boa percepção espiritual Porque ele não chega e diz Ah, eu encontrei Jesus Ah, eu encontrei o fulano, o beltrano Não, ele diz o seguinte Encontramos o Messias Nós encontramos aquele que os profetas Profetizaram que viria para salvar a nação Para nos salvar Nós encontramos o Messias Nós encontramos o Salvador Nós encontramos o Cristo E o que ele fez? Assim que André encontrou Jesus Não apenas Jesus, mas encontrou Cristo, o Messias Ele foi atrás do seu irmão Ele foi em busca do seu irmão Chamado Simão E a qual depois Jesus vai dizer Ah, tu não é mais Simão Tu agora é a partir de hoje Tu vai ser Pedro Simão foi o primeiro Que André encontrou E observe o versículo 41 Seguinte Foi o primeiro Porque certamente André Foi atrás do segundo Do terceiro Do quarto Ele ficou tão feliz por ter encontrado O Cristo, o Messias, a Jesus E ele quer repartir com outros O que ele encontrou Alguma coisa que te deixa demais de feliz Você explode de alegria Você não vai compartilhar com ninguém Eu digo, qual é a razão De eu ficar alegre só para mim Mas eu não compartilhar da alegria Que eu estou recebendo E André fez isso Que nós possamos Cada um de nós sermos um André Amém? Cada um de nós possamos um André Sermos um André Nós temos aqui na igreja Alguns irmãos André Gente, não é porque é o mesmo nome Mas é abençoado Os André que eu conheço São bênção de Deus É precioso, amados Que André fez Ele repartiu O que ele descobriu Ele compartilhou A grande descoberta Que encontrou o Messias Então Se o texto diz que Foi o primeiro Que ele encontrou Certamente teve o segundo Terceiro, quarto Verso 42 Ele encontrou E ele diz o seguinte Olha Agora eu vou te levar para Cristo Verso 42 Diz que ele levou Ele levou Seu irmão Simão Para Jesus E não é esse O chamado Que todos nós Precisamos de Levar alguém para Cristo Essa semana Que seja uma semana Assim de grande alegria Para o teu coração De você levar alguém a Cristo De você apresentar Jesus Para alguém Ele primeiro Ele fala de Jesus E depois ele leva Para Jesus O seu irmão Ele conduz O seu irmão Você já teve O privilégio De levar alguém A Cristo Já teve alegria De levar alguém A Cristo André Teve esta alegria De levar A Cristo Ele levou A Cristo O versículo 42 Vai nos dizer Eu acho tão lindo Sabe o que Meus queridos Que a Bíblia diz o seguinte No verso 42 Diz o texto assim É E o levou a Jesus Jesus olhou para ele E disse Olhou para o Simão Aquele que André trouxe Jesus olhou para ele E disse Você Você é Simão Mas você vai ser chamado Cefa O que é Cefa Cefa A maioria dos comentários Que comentam Os comentaristas Diz o seguinte Pedra Algo firme Algo bem firme Alguém bem forte O que Deus quer fazer Da nossa vida Alguém bem firme Alguém bem forte Porque as vezes está fraco As vezes está passando Por lutas Por provas As vezes está passando Por situações adversas Na sua caminhada E as vezes Ah Vontade de largar tudo Vontade de parar com tudo Não está firme E o que mais lindo E eu gostaria de extrair Nesta mensagem Gente É a declaração de Jesus Será chamado Cefa Sabe por que que Jesus chama ele De Cefa Pode chamar do que quiser As vezes a pessoa não te xinga As vezes você não é Humilhado por alguém As vezes a gente até humilha A gente nem sabe A gente nunca dói na gente Mas dói no outro Assim Você vai ser chamado fulano Tanto faz Tanto fez Só chamar Não Muito mais do que isso Visão profética Jesus quando olhou ele Na hora Jesus canhou O que ele ia ser O que ele seria Transformado Não é O que as pessoas Conheciam dele Viam e observavam nele Jesus olhou lá na frente Jesus estava olhando Lá diante Ele mudado Ele transformado Um dia você entrou Por esta porta Ou Lá na base 1 Você entrou ali De um jeito Assim Todo errado Sabe Aí Jesus olhou para ele Ou Jesus olhou para você Entrando Ele disse Opa Aqui eu vou mudar O nome dele As características dele Vou mudar tudo Eu vou fazer dele Um novo homem As vezes era conhecido Por enrolão Por trambiqueiro Por mal caráter Por beberrão Por brigão Por violento Aí diz Olha Estou vendo aqui Um homem mansinho Eu estou enxergando Um homem calminho Imagina assim Alguém diz Olha Estou vendo No teu marido A mulher entra Com o marido Pela primeira vez Na igreja Só um pouquinho Eu estou vendo Um homem muito calmo Um homem muito tranquilo A esposa Vamos embora Vamos embora Com os caras Que estão errando demais Meu marido Não é isso Mas sabe o que Jesus viu? Jesus viu um homem Transformado Jesus viu um homem mudado Jesus viu nele Algo diferente E quando você entrou aqui E você veio a Cristo O que Jesus viu em você Não é o que os outros veem Não é o que as pessoas Enxergam em você Não é o que as pessoas Rotulam Na tua vida Jesus vê diferente Enxerga diferente Talvez até mesmo Você diz o seguinte Impossível eu mudar Eu não consigo mudar Mas Deus Trabalha Deus age O título desta mensagem é Moldados por Deus Moldados por Deus Porque Deus molda A nossa vida Aí quando você vai ler Mateus Marcos Lucas Lucas João Eu vou dizer Então Esse aí Por quê? O que Jesus viu Não foi esse Pedro Dos evangelhos O que Jesus viu Não foi o Pedro Dos evangelhos Se eu fosse você Eu anotava isso aí Não deixava escapar Isso aí O que Jesus viu Não foi o Pedro Dos evangelhos Sabe o que Jesus viu O Pedro de Atos Jesus olhou e viu O Pedro de Atos Atos capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Atos capítulo 5 Aquele Pedro Que Jesus estava olhando Quando Jesus olhou Quando André Trouxe Simão Seu irmão Chamado Simão Jesus olha Tu és Pedro Eu vou te chamar De Pedro Sabe por quê? Pedro Eu estou olhando Para ti E eu estou vendo Um homem Mudado Um homem Transformado Eu bem sei Amados Que não foi assim Da noite para o dia Não foi de um dia para o outro Eu até gostaria Que todas as mudanças Que precisam acontecer em nós Fossem da noite para o dia E às vezes demora Demora Para Deus transformar Demora É o que a gente Já falamos várias vezes aqui Que para Tirar O povo do Egito Para Deus Foi a maior moleza que teve Coisa mais fácil para Deus A questão é tirar o Egito De dentro daquele povo escravo Que foi Um processo longo Foi muito grande Mas Deus trabalha Deus continua moldando Deus continua trabalhando Então Jesus disse para Simão Você não é O que te chamam Mas será O que eu estou vendo Em ti E eu digo Meus amados Eu quero chamar A igreja Para nós olharmos Como Cristo olhou Olhar as pessoas Diferente Não olhar com os nossos olhos E rotular As pessoas Pelo que nós vimos Mas termos um olhar Profético Daquilo que vai ser Daquilo que Deus vai fazer Daquilo que Deus está fazendo E eu digo Deus está fazendo Deus está operando Talvez você não vê Mas eu não estou vendo Os coxos andal Os paralíticos Pularem Os cegos Enxergar Mas Deus está trabalhando Nosso caráter Deus está transformando Nosso ser Deus está quebrando Algumas estruturas Em nós Está nos transformando Em um novo homem Uma nova vida É um processo E eu digo E nós temos também Meus amados Que ver as pessoas Assim também Por que que não vemos Por causa da incredulidade Que suga a gente Que rouba a gente Nos torna infeliz Miserável E a gente não consegue ver As pessoas mudadas E a esposa vive brigando Com o marido O pai vive brigando Com os filhos Começa a enxergar Diferente Começa a molhar O teu marido Como um homem Mudado e transformado E começa a tratar ele Por aquele homem Mudado e transformado Que você quer ver Na vida dele Para de ficar puxando O passado dele Para de estar Infernizando O passado da tua esposa Você desgraça Cada vez mais Você enterra Cada vez mais O teu casamento Porque você está Puxando pelo passado Você está detonando Destruindo Você está sendo Um instrumento Do diabo Para destruir Cada vez mais Porque você Só consegue Enxergar passado Deus te chamou Para enxergar passado Ter o passado Julgar o passado Faça como Jesus Olhou Pedro Lá na frente Livro de atos Nem tinha sido escrito Jesus estava olhando Lá na frente Um homem mudado Um homem transformado E as coisas Vão ruim Para você E você não sabe Porquê Porque você Vive desgraçando A tua boca Vive desgraçando Vive dizendo Coisa ruim A tua boca Só presta Para ser um canal Direto Com o inferno E aí nada Vai acontecer Nada vai mudar Olha o que Jesus disse Tu serás chamado Cefa Jesus disse A partir de agora Tu é Cefa Não tem isso Na minha Bíblia E nem na tua Ah tu é Cefa Agora Não Será chamado É Futuro Será chamado Isso será Estou vendo Uma grande mudança Lá na frente Então profetiza A mudança Olha Tu é isso Mas não vai ser isso Sabe porquê? Estou vendo Um grande homem de Deus Na tua vida Eu estou vendo Uma grande mulher de Deus Na tua vida Deus vai te usar De uma maneira Poderosa E esse temperamento Deus vai mudar Tu vai ser a pessoa Mais dócil Que eu conheço E começa a tratar Como uma pessoa dócil Começa a tratar Como uma pessoa Meiga Eu estou falando Do que eu encontro Nas escrituras No que eu encontro Na palavra de Deus As coisas estão Tudo ruins Mas também Você vive Declarando Coisa ruim Você só Abre a boca Para falar mal De tudo É que é o que? É que é que melhore? Pode até melhorar Para os outros Para você Nunca vai melhorar Enquanto você Estiver encharcado Nessa Limitação De entendimento E não tem Uma visão profética Profetiza A Bíblia diz Em 1 Coríntios 13 9 Em parte Nós Conhecemos Mas em parte Nós 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 Em parte Conhecemos Em parte Profetizamos Então vamos profetizar Eu não sou profeta É profeta Sim A vida e a morte A vida E a morte Está no poder Da língua Diz a palavra Diz a palavra Diz a palavra do Senhor É difícil É muito difícil Para você é Porque você vive profetizando Abençoa 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 Recado É aquilo que Jesus Estava enxergando Lá na frente Mas quando a gente Não tem fé No coração A gente nunca Vai enxergar A pessoa mudada A gente vai Sempre enxergar A miséria É o caos As coisas vão piorar Pois que piore Mas para mim Vai melhorar Eu tenho aliança Com Jesus Ah mas o meu marido É um inútil A minha filha Não presta O meu filho É irresponsável A minha esposa É isso O meu pai É isso A minha mãe É isso Para 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 Não compra Essa droga Do inferno Não compra Essa droga Do diabo Não compra Isso Senhor Estou vendo Vai ser Um grande Homem de Deus A minha filha Vai ser uma Grande mulher De Deus Meu marido Vai ser um Grande homem De Deus Os meus filhos Serão grandemente Usados Na mão de Deus Deus vai mudar História Através da minha Geração Abençoa Profetiza Em parte Conhecemos E em parte Nós Profetizamos Aí Jesus O chamava Sabe de que? Olha Vinde Vindem até mim Vinde Após mim E eu Vou Fazer De vocês Pescadores De homens Mateus 4 19 Quando é que Jesus Disse isso Para eles Quando eles Passaram Uma noite Inteira Frustrado E não Pegaram Nada Estava Ruim A coisa Estava Horrível A coisa Eu vou Fazer De vocês Pescadores De homens Os caras Não eram Pescadores Nem De lambari Nem De lambari Não pegaram Nada Mas eu Vou Fazer De vocês Pescadores De homens Ou seja Um trabalho Discipulado Jesus Então Denominou Esse simão De pedra Firme Jesus Viu Pedro Sabe o que? Curando Pessoas Jesus Viu Pedro Ressuscitando Dorcas Lá em Atos Atos Dos apóstolos Jesus Viu Pedro Pregando Debaixo De autoridade Debaixo De unção Naquele Momento Jesus Estava Vendo O Pedro Que passava E a sombra Dele Se projetava Sobre os Doentes Para serem Curados É isso Que Jesus Estava Vendo Simão Glória Estou Vendo Aqui Tu é Pedra Tu vai Ser Pedra Rapaz Não vai Ser Simão Não Tu vai Ser Pedra Tu vai Ser Pedro Antes Ele era O Pedro Que nos Evangelhos Afundava Antes Ele era Aquele Pedro Que negava Jesus Esse Simão Não era O mesmo Que passou Em Atos Capítulo 3 Na porta Formosa Não É um Pedro Diferente Atos É o Pedro Que Jesus Olhou O que Jesus Olha Para a tua Vida É a tua Vida Lá No livro De Atos Não A vida Nos evangelhos Somente Aí Pedro Olhava o paralítico Sabe Quando A Bíblia Diz que Sentava Na porta Na entrada Ali Na porta Chamada Formosa Um paralítico Todos os dias Colocava Ali Aí um dia Pedro e João Vão para o Tempo Para oração Falar nisso Amanhã Seis da manhã Seis da matina Oração Para corajosos Seis da manhã Para homens sedentos De Deus Que querem mais de Deus Seis da manhã Estamos aqui orando Amém Que Deus corajosos Amém Seis da manhã Cinco e meia Põe a despertar Cinco e quinze Põe a despertar O relógio E vamos buscar Jesus estava vendo Um Pedro diferente Jesus estava vendo Um Pedro mudado E aí esse Pedro Vai com João Lá no templo Para oração Encontra o paralítico O paralítico Diz assim Ô tio Dá uma esmolinha aí Um troco aí tio Pedro olha para ele E sabe como é que Jesus Pedro olhou para ele Pedro olhou Da mesma maneira Que Jesus olhou Lá atrás Três anos atrás Pedro viu ele Caminhando Pedro viu O paralítico Andando Pedro viu O paralítico Pulando Saltando Foi assim que Pedro viu Como é que Jesus Viu Pedro Da mesma maneira Um homem diferente E Jesus viu O paralítico Não paralítico Pedro viu O paralítico Não paralítico Mas viu O paralítico Andando E aí Pedro Sente bem Que é uma Ouro Prata Nós não temos Não Mas o que temos Nós te damos Aqui ó Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Te levanta E anda Porque foi o que Pedro Viu Sabe É isso que está Precisando É fé Sabe Dizer o seguinte Te levanta e anda Porque eu estou vendo Já caminhando Eu estou vendo Já as coisas Andando para você Eu estou vendo As coisas melhorando Para você Aí o problema É o seguinte O ser humano Vai ficar olhando As desgraças As mazelas Os problemas E nunca vai mudar Você vai ficar sempre A mesma coisa Mas olha Enxerga Enxerga Observe E vê Pela fé Ou aquilo Que vai acontecer E aí meus amados Jesus continua Ainda fazendo O convite Para eles Mesmo depois De um fracassado Jesus poderia ter dito O seguinte Já Vocês não pescaram A noite toda Sabe porquê Vocês estão tudo Em pecado Seus miseráveis A vida de vocês É uma desgraça Vai ser sempre Uma desgraça E vocês não vão pegar nada E a Deus Muda de vida Não Vocês não pescaram nada É Então pesca Sabe porquê irmãos Jesus já viu A rede cheia Jesus viu A rede já Cheia Jesus viu O barco dele Cheio de peixe Fé Enxergando lá na frente Enxergando as coisas Prontas Hebreus capítulo 11 Fé É a certeza Das coisas Que não vimos Mas a gente espera Sabe Jesus estava vendo isso Na vida de pé Da mudança Jesus viu o barco Cheio Entra no barco Assim Nós pescamos a noite toda Tentamos e não pegamos nada Mas assim Sobre a tua palavra Nós vamos ir E foram Jesus já estava vendo Não foi nenhuma surpresa Jesus tinha certeza Aí depois Da grande pesca Jesus disse Sigam-me E eu farei de vocês Pescadores de homens A Bíblia diz que No mesmo momento Imediatamente Eles deixaram a rede E seguiram Jesus E Eu digo assim Sem Jesus Sabe o que nós somos? Nós somos um zero Olha Que somos um zero A gente sabe Nós somos um zero Isso eu ouvi do pastor Mauro Um dos nossos pastores Do conselho De pastores Ele falando sobre isso Ele citando Reignar Bonk Que fala Que nós somos um zero Quanto que vale um zero? Zero Mas Jesus é o número um Amém? Jesus é o número um O que que acontece Irmãos Com o zero? Sozinho Ele é zero Mas o que que acontece Quando um Chega e fica do lado do zero? Ele fica dez, né? Com Jesus nós somos dez Amém? Vamos dizer Todo mundo junto Com Jesus Nós somos dez Sem Jesus A gente é zero Mas com Jesus Nós somos dez Porque Jesus amados Ele transforma Ele olha já transformado Agora Para ser mudado Por Deus Para sermos moldados Por Deus A gente tem que passar Meus amados Por algumas etapas E o primeiro deles Que eu vou dizer assim A primeira coisa Que precisamos Para ser moldado Por Deus É reconhecer A nossa miséria Evangelismo É uma coisa Evangelismo É um ato Discipulado É um processo O discipulado É um processo É um processo Que entra De mim De mim Eu não posso Eu não posso ficar Perto de ti Senhor Por que Pedro? Senhor Porque eu sou pecador É o que ele disse Aparta-te de mim Lucas capítulo 5 Aparta-te de mim Eu sou pecador Para começar um processo Em Deus Na nossa vida De mudança De transformar Um Simão Em Pedro Precisa haver Reconhecimento Da nossa miséria Que a nossa miséria É muito grande Que a nossa miséria É grande demais Ele disse Senhor Aparta-te de mim Porque eu sou pecador Eu não mereço Estar na tua presença Eu não sou digno De ir A tua presença Eu digo Tem pessoas Que elas têm Um senso Tão grande Tão grande Do seu erro Que eles cometem Uma grande falha Que é o seguinte Eu estou tão errado Na minha vida Que eu não vou Na igreja Eu estou tão errado Na minha vida Que eu não vou Ir no aprisco Não E nem no discipulado Não E nem orar Orar a Deus Chegar diante de Deus Não porque eu Errei demais Eu digo É uma coisa errada Que se faz Sabe Pedro ele fez Uma coisa certa De Dizer Aparta-te de mim Ele fez Uma coisa errada Porque não é Se apartando De Jesus Que eu vou mudar Mas O senso Que ele teve Do seu pecado Foi bom E eu digo Isso nós precisamos O errado é você Peca, peca, peca E não sente nada Você peca Não sentia dor nenhuma Então Você está perdido Eu digo Aí você vai Para o inferno Mesmo Sabe por quê? Você não reconhece Mais o seu pecado Você não sente mais dor Pelo seu pecado Você vai para o inferno Porque você perdeu Já O senso De Deus Na tua vida Você perdeu O temor De Deus Você está Indo agora Por outro caminho Então Tanto faz Tanto fez Até Eu vou pecar Porque depois é o seguinte Depois eu peço Perdão Eu sei que Deus Vai me perdoar Então você também Vai para o inferno Sabia? Também vai para o inferno Porque você está abusando Você está tentando O Senhor Às vezes você tem demorado Eu não quero pecar Eu digo pecado Na realidade Ele é um acidente Na tua vida Você não quer pecar Mas você pecou E se você caiu Em pecado Volta ao Senhor E peça perdão Chore diante dele Peça misericórdia Volta para ele E vai te perdoar Agora Não dá para Eu vou pecar Porque eu Não tenho problema Mas não vai dar em nada Deus vai me perdoar Depois Não caia nessa É mentira do diabo Na tua mente E no teu coração Ah Deus vai me perdoar E Deus vai me safar Não fique fazendo isso Certo? Receba o recado de Deus Aqui Para você nessa manhã Não faça isso Agora Se pecar A Bíblia diz lá em João Filhinhos não pequeis Contudo se pecar Nós temos um Bom, excelente Maravilhoso advogado Jesus Cristo Ele nos perdoa Quando é sincero As pessoas Elas não querem pecar Mas elas lutam Com a tentação Em uma área E vive sofrendo E lutando Contra aquilo ali E a Bíblia mesmo vai dizer o seguinte Contra a luta Contra o pecado Vocês não lutaram Até o sangue Mas O que Pedro faz Ele é precioso No sentido De que ele reconhece O seu pecado E ele diz Senhor Eu não sou digno De que ficar Perto de ti Ou como aquele Cinturão Que ele perde Socorro Para Jesus Que o seu servo Está mal E ele diz Senhor Manda uma palavra só E o meu servo Vai ser curado Porque eu não sou digno Que tu entre Na minha casa Aí diz o seguinte Que nunca encontrou Em todo Israel Um homem que tamanha a fé Um homem que temia a Deus Isso é temor Aqui Pedro Está tendo Temor de Deus Ele diz Senhor Te aparta de mim Porque eu sou pecador Eu não sou digno Mas sabe o que eu vejo Em Jesus apaixonado Investindo em pessoas Que sabem Sentem-se Que são indignos E que não são merecedores O ruim Totalmente ruim É o seguinte Eu sou digno De ser perdado Porque afinal de contas Eu ajudo o necessitado Eu dou esmola Para quem precisa Eu sou um bom homem Sou de bom coração Está muito longe Do reino de Deus Você está muito longe Do reino de Deus Mas quando você tem Esse senso Senhor Aparta-te de mim Porque eu sou Um pecador Ótimo Aqui começou O discipulado Na vida de Pedro O evangelismo foi feito André evangelizou O discipulado começa agora Diz ó Agora está bom Agora dá para investir Pedro Eu vou te fazer agora Um pescador de homens Começou o processo Reconheceu O teu pecado Está reconhecendo Que você é falho Para mim não importa Pode andar comigo Eu digo que o errado É afasta-te de mim Eu vou me afastar de ti Porque eu estou errado Eu fui Eu estou em pecado Então nem vou mais na igreja Não Você tem que vir na igreja Para poder vencer Porque sozinho Porque sozinho A batalha é grande Então trabalhe nisso Lute nisso Então Simão respondeu Mestre Esforçamos a noite inteira Não pescamos nada Mas porque tu és quem Está dizendo Isto Vou lançar as redes Quando fizeram Pegaram tal quantidade De peixe Que as redes Começaram a rasgar-se Então fizeram sinais Aos seus companheiros No outro barco Para que viessem Ajudá-lo E eles vieram E encheram ambos Os barcos A ponto de quase Afundarem Dois barcos Quase afundarem Quando Simão Pedro Viu Prostrou-se aos pés De Jesus E disse Afasta-te de mim Porque sou um homem Pecador Pois ele E todos seus companheiros Estavam perplexos Com a pesca Que haviam feito Como também Tiago e João Filho de Zebedeu Sócios de Simão Então Jesus disse a Simão Não tenha medo De agora em diante Você será pescador de homens Quando é que nós Começamos a ser instrumento Na mão de Deus Quando nós reconhecemos Que nós falhamos Quando nós reconhecemos Que nós erramos Quando nós reconhecemos A nossa miséria Ninguém vai chegar no céu Sem reconhecer A sua miséria A Bíblia diz Que Deus é aquele Que vai enxugar Dos nossos olhos As nossas lágrimas Lágrimas que sentimos A nossa miséria Que os nossos pecados Eles ofendem a Deus Que a nossa infidelidade Ela é Infidelidade contra Deus E aí depois diz o texto Não tenha medo De agora em diante Você será Pescador De homens Eles então Arrastaram seus barcos Para a praia Deixaram tudo Agora irmãos Para ser moldado por Deus Deus teve que tratar Áreas específicas Na vida de Pedro Para moldar E para Deus Moldar A nossa vida Algumas áreas Deus precisa trabalhar Vamos entrar Nessas cinco áreas Vamos Não hoje Porque senão Eu vou ter que correr Para terminar Até Meio dia Eu vou deixar Para o próximo domingo Cinco áreas Que Deus Quer trabalhar Na nossa vida Para sermos Moldados Por Deus São cinco áreas Que Deus Trabalhou Na vida de Pedro E são cinco áreas Que Deus Quer trabalhar Na tua vida São áreas Muito sérias Mas que Deus Quer trabalhar Em nós E que Deus Vai trabalhar Em nós Que Deus Vai agir Em nós Lembrando sempre Que a Bíblia diz O seguinte Que aquele que começou Boa obra Em nós Ele é fiel E poderoso Para completar O que ele começou Você está aqui Deus começou Uma obra Na tua vida E ele vai completar Até o dia De Cristo Jesus E sabe O que que Nós queremos Em Deus Que você Não seja Você não seja O Pedro Descrito nos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Mas que você seja O Pedro De Atos dos Apóstolos E mais ainda O ápice O ápice O melhor O melhor de tudo É o Pedro Que escreveu A primeira E a segunda Carta Tema de casa Ler Eu sei que você está Na sequência Da leitura bíblica Mas nessa semana Leia Primeiro Pedro E segundo Pedro Aí você vai Eu quero que você leia Já com a ótica Com o entendimento Em cima Desta mensagem Daquilo que Jesus viu E aquele homem Que escreveu Primeiro Pedro E segundo Pedro Vai ser exatamente Aquele homem Que Jesus Seguinte Simão Tu será Chamado Cefa Tu será Chamado Cefa Pedra Pedro Eu quero que você Leia essa ótica O seguinte Aquilo que Jesus Viu lá atrás Está certo Olha o que esse homem Escreve É E não estranhe Você está lendo O evangelho de Pedro E você começa A chorar E você começar A dobrar os teus joelhos Senhor eu sou pecador Me perdoa nesta área Me perdoa nessa área E nessa área Se você for contrastar As cartas de Pedro E o que ele viveu Você Meu Deus Esse homem falar isso É porque mudou É porque transformou Mas a visão de Jesus O que Jesus estava vendo Eu quero que você saia daqui Sabendo que Jesus Está olhando você Ali na frente Há um processo Um trabalhar de Deus Há um moldar De Deus Que Deus está Trabalhando E eu digo assim Ele é perito Em mudar Deus é perito Em transformar A nossa vida Então Vamos nos preparar Porque domingo que vem Tem muito mais de Deus Para nós Amém Vamos orar a Deus Eu gostaria que você Fizesse com Deus Um propósito hoje Não sei no que Que a palavra Tocou no teu coração Vamos cair em pé Não sei que a palavra Tocou no teu coração Mas aquilo que tocou E aquilo que Deus Está ministrando Coloque diante do Senhor Nesse momento Se você está aqui Pela primeira vez Hoje E você quer fazer Como Pedro Diz Senhor Afasta-te de mim Porque eu sou pecador Bem-vindo E que hoje seja um dia De você tomar uma decisão Hoje eu quero entregar A Cristo A minha vida Eu quero entregar O meu coração Para Jesus hoje A partir de hoje Eu quero pertencer a Ele A partir de hoje Eu quero servir a Deus Nessa igreja Juntamente com esse povo Abençoado Que um dia também Recebeu de Deus E está sendo Trabalhado Amados Enquanto nós Enquanto nós vivermos Nós seremos Trabalhados Por Deus Enquanto nós respirarmos Nós seremos Trabalhados Por Deus Digo E é um privilégio Ser trabalhado Por Deus Porque Deus Está nos transformando Deus está agindo Em nós A sua palavra Está penetrando No nosso coração A sua palavra Está Encharcando A nossa vida E nós queremos Mais de Deus Que possamos Nessa manhã Dizer Senhor Não sou digno Mesmo Senhor De estar Pertinho de Ti Não vamos tomar Atitude Senhor Afaste-te de mim Senhor Eu quero andar Bem longe de Ti Porque eu sou pecador Não Senhor Eu quero chegar Mais perto de Ti Porque eu sou pecador Eu preciso ser mudado Eu preciso de ser transformado Senhor Eu quero ser Moldado por Ti Eu preciso ser Moldado por Ti O meu casamento O meu lar Minha família Precisa Ser moldado por Ti O meu relacionamento Contigo Deus Precisa ser Construído Vamos orar a Deus Faça hoje Um propósito Com Deus Faça hoje Uma aliança Com Deus Em nome de Jesus Vamos orar Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Melhor coisa Senhor Na nossa vida É termos um encontro Com Jesus Pedro André Os dois que eram irmãos Tiveram um grande Encontro Com André Senhor A Tua palavra Não registra Nada Sobre o que o Senhor Disse para André Mas para Pedro Está aqui registrado Na Tua palavra Oramos Oramos meu Deus Porque nós queremos ser Pai Precisamos ser Moldados por Ti Transformados por Ti A cada dia Eu oro meu Deus Em nome de Jesus Pai Pelo Teu agir em nós Pelo Teu coração Pelo Teu coração Meu Deus Na nossa vida Oramos meu Deus Em nome de Jesus Pela nossa mudança Pela nossa transformação Queremos sim A transformação Da nossa família Dos nossos pais Mas queremos a transformação Dos nossos familiares Senhor Mas principalmente Queremos a nossa transformação Pedro não disse Senhor Te afasta dos outros Porque eles são pecadores Como Isaías Reconheceu o seu pecado E foi usado por Ti Isaías disse Senhor Eu sou um homem De lábios impuros Eu habito também No meio De um povo De lábios impuros Ele reconheceu Então foi usado Foi usado por Ti E Pedro Meu Deus Começou a ser Usado por Ti Porque reconheceu A sua miséria Mas Senhor Nós não queremos Estar longe de Ti Nós queremos estar perto Queremos estar junto Porque nós precisamos Nós carecemos Ser transformado Que a cada dia Meu Deus Em cada discipulado Ainda que venha doer O que vamos receber Mas que sejamos Transformados Sejamos Moldados Pela mão do Senhor Assim como lá em Gênesis O Senhor formou o homem A Tua imagem A semelhança O Senhor formou O Senhor modelou Pai Modela também A nossa vida O nosso caráter Que o nosso relacionamento Contigo aumente Que cresça Cada dia mais Senhor O nosso andar Contigo A nossa dependência De Ti Nos leva Senhor Para mais perto De Ti Nos leva meu Deus Para andar mais junto De Ti Senhor Porque temos tanto A aprender E eu quero Te agradecer Pai Porque o Senhor Nos vê Lá na frente Um grande homem De Deus Uma grande mulher De Deus Um grande servo De Deus O Senhor O Senhor O Senhor não nos vê Senhor meu Deus Preso aos nossos vícios As nossas debilidades As nossas fraquezas O Senhor vê meu Deus Um homem mudado Um homem transformado É assim que o Senhor Enxerga meu Deus E é assim que vai ser Meu Deus Seremos uma igreja Para impactar Senhor Muitas vidas Muitas vidas Pai Muitas e muitas vidas Senhor Impactadas Oramos meu Deus Em Teu santo e maravilhoso nome Pela mudança Que o Teu Espírito Santo Realiza Pela mudança Meu Deus Que o Teu Espírito Santo Projeta Quero Te agradecer Meu Deus Por todos Pai Que estão no processo De Deus Que estão sendo Moldados por Deus Em nome de Jesus Deus Está fazendo Uma grande obra Tivemos Alguns dias atrás Visitando uma família E eu achei tão lindo Uma pessoa que não vem Na igreja Ainda Mas essa pessoa É o seguinte Olha Melhor coisa que aconteceu Para minha filha E para o meu genho Ir na igreja Porque depois que eles foram Para a igreja A vida deles mudou Eles mudaram De fora Vendo a mudança Sabe por quê? É o que Jesus está vendo em nós Uma grande mudança Que Deus pegue teu coração Que Deus segure a tua vida E cada dia seja uma mudança Em nome de Jesus